Oi, oi, oi pessoal! Eu sou a Elislaine do canal 3 em 1 e hoje eu venho trazendo para vocês uma dica super bacana. Gente, muito bacana a dica mesmo! Você aí que compra banana em penca, assim como eu, sabia que dá para a gente poder conservar melhor as nossas bananas se a gente fizer um detalhezinho? Por exemplo, a gente comprou uma penca de banana, olha só, madurou todas as bananas ao mesmo tempo. Agora o que eu vou ter que fazer? Ou eu faço bananinha, um doce de banana, ou um sorvete, alguma coisa assim, ou um bolo, ou então eu tenho que comer essa banana rapidamente, porque já pintou a casca todinha e ela não vai durar mais do que 3 dias aqui e vai perder. Como a regra é não desperdiçar alimentos, o que a gente faz? O que eu deveria ter feito aqui, mas eu deixei de exemplo para mostrar para vocês. Então, ontem eu comprei outra penca de banana, para quem não conhece, essa daqui é a banana da terra, banana marmelo, que a gente faz frita, mas dá para fazer também ela refogadinha, sabe, sem usarmos a fritura, que fritura só em último caso, né, gente? Faz muito mal, muito gostoso, mas faz mal. Bom, gente, a dica é simples, você vai pegar a sua banana como está aqui, olha, faca, e vamos individualizar a nossa banana. Sim, isso mesmo, fazendo isso daqui, a gente corta, sem retirar essa parte aqui para não haver assim das moscas sentar, sabe aquelas mosquinhas da banana, trazendo problema para a nossa banana. Só retira aqui e vamos guardar a nossa banana em pézinha assim, num refratário que está aqui do lado e já eu mostro para vocês. A gente vai fazer isso daqui em todas as bananas, tomando cuidado para não cortarmos a parte boa da banana, para não prejudicar o seu amadurecimento. Olha, fazendo isso, a sua banana vai durar mais, ela vai demorar mais para amadurecer e assim você pode aproveitar melhor, porque daí você não precisa comer a sua banana rapidinho, nem, assim, ficar procurando coisas para fazer. E eu adoro comprar banana de penca, porque é melhor, né, gente? Bananas soltam só para fazer doce. Mas olha só, que dica boa. Curtiram essa dica, pessoal? Se vocês curtiram essa dica, por favor, deixem curtir para mim, se inscrevam no canal, compartilhem essa dica com outras pessoas, ativem o sininho de notificação e espero que vocês tenham gostado. Muito útil, olha só. Assim você terá banana por mais tempo, viu? E também é mais fácil, uma criança quer comer uma banana, às vezes o que acontece? A criança vem pegar a banana, no ato de pegar uma, ela vem e esbarra na outra, ela quebra, aqui vira fonte de contaminação. Esbarra na outra, acontece a mesma coisa, ela quebra, fonte de contaminação. Então, gente, a dica foi essa, muito proveitosa, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!